O prato de hoje é facinho, facinho de fazer e até de comer. O frango à parmegiana aqui é desfiado, não precisa nem se dar o trabalho de cortar na hora de saborear. É só cair para o abraço. Quem vai ensinar a receita para a gente é a Sara. A Sara é brasileira de Fazenda Nova, mas ela é toda metida internacional. Para começar, a gente vai fazer um prato que tem origem italiana, porque parmegiana é relativo à Parma, que é uma cidade italiana. Isso mesmo. E para começar, ela fez aqui para a gente um negócio que é francês. Explica para a gente o que é isso aqui. É o ato de separar os ingredientes, mas tem um nome. A gente separa os ingredientes e chama mesamplase. Mesamplase é todas as porções que eu vou usar e estão todas separadas. Aprende aí em casa, gente. Que chique, é mesamplase, então. Mesamplase, isso mesmo. É da França esse negócio. É isso mesmo. Vamos falar então quais são os ingredientes aqui que o pessoal vai precisar para fazer esse frango à parmegiana desfiado. Nós vamos usar o frango desfiado. Qual que é a quantidade? 800 gramas de frango desfiado, 500 gramas de mussarela, 150 gramas de cebola, já está picadinha ali. É 150 gramas de azeitona, sal, pimenta verde, alho, manjericão, um pouquinho de orégano. Nós vamos usar o molho que eu já fiz aqui e preparei de tomate. Vou colocar um pouquinho de extrato no molho. Cebolinha. Isso daí. Vamos lá então, dona Sara. Como é que começa? Eu coloquei um pouquinho de óleo aqui na panela. Vou colocar um pouquinho de alho. Eu vou precisar de mais. A gente deixa dar uma frutadinha. Um pouquinho de cebola. E o frango. Vamos colocar o frango aqui e deixar ele dar uma afogada. Para depois colocar a pressão. Aí eu coloquei aqui e vou deixar dar uma afogada aqui agora. Deu uma afogada nos temperos. Vou colocar um pouquinho de água e colocar a pressão. Não precisa cobrir o frango todo então com água. Só um pouquinho que eu vou cozinhar no fogo baixo. Aí coloquei aqui e deixar cozinhar. Quantos minutos? Uns 20 minutos. Porque vai ser fogo baixo, né? Uns 20 minutos. E aí enquanto cozinha então o frango, a gente vai fazer o... Molho e da permidiana. Que eu já coloquei aqui. Um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga. E um pouquinho de manteiga de leite. Porque se colocar só a manteiga, ela queima. E você coloca um pouquinho de azeite para não queimar. Aí eu vou colocar um pouquinho de alho. Para passar aqui. E a cebola. Para fazer o molho. Aqui agora eu tenho que esperar. Isso aqui é murchar. Para depois eu colocar o molho de tomate que eu já tinha preparado já. Molho ali é tomate quase puro, né? Colocou um pouquinho de extrato só para ficar vermelhinho. É, ainda vou colocar ainda. Aqui é só o tomate que eu coloquei para cozinhar para fazer o molho de tomate. Sem tempero? Sem tempero. Só o tomate cozido ali. Por isso que eu estou temperando aqui agora para fazer o molho. Quantos tomates, Sara? Ali deve ter uns 10 tomates. Bem madurinho. Bem madurinho. Pode cozinhar com semente, pele e tudo. Não tem problema para esse molho. Não precisa tirar. E agora, Sara? Agora a cebola deu uma murchadinha, né? Eu vou colocar o molho. O molho de tomate que eu já tinha feito. Só o tomate cozido. Vou colocar um pouquinho de extrato. Esse aqui é o tanto que você quiser para dar uma cor. Vou colocar um pouquinho de pimenta verde. Deixa eu colocar bem muito. Porque isso tudo é questão de gosto. Esses temperos aqui. O tanto que a pessoa gostar. Vou colocar umas folhinhas de manjericão. Isso. E agora, por último, eu coloco a azeitona. Nesse molho. Vou colocar a azeitona e deixar dar uma fervidinha. Não vou colocar sal por enquanto, porque a azeitona é salgada. Tem que ter cuidado com o sal. Deixar ferver para poder acertar. O frango já cozinhou, já desfiei ele. Já está no ponto já para me montar. O molho já está pronto. E agora nós vamos montar a nossa parmegiana. Colocar uma camada de molho. Pega um refratário, né? Pega um refratário. Coloca uma camada de molho por baixo. Tem que ter um tamanho considerável, porque depois isso aí vai para o fogo, vai dar uma crescida. Vai para o forno, né? Vai dar uma crescida. Aí a gente coloca uma camada de frango. Uma de mussarela por cima. Aqui. Eu coloco um pouquinho desse temperinho aqui. Cebolinha? Cebolinha. Um pouquinho de cebolinha. Vou colocar um pouquinho de pimentinha verde também. Eu já deixei separado. E a gente volta e coloca mais uma camada do molho de vermelho. Parmegiana com frango desfiado eu nunca tinha visto, viu, Sara? É prático, rápido. Se você tem até uma sobra de frango, que você fez um bife, sobrou. Dá para reaproveitar. Dá para reaproveitar e fazer uma parmegiana assim. Aí você vem cá e coloca mais um frango. E eu vou finalizar com a mussarela. Foi o tamanho do meu refratário. Aqui agora você pode ser generoso na mussarela, porque... É assim que a gente gosta. É assim que fica bom. Esse aqui não passa. E depois que a gente finalizar aqui, a gente leva no forno. Já está pronto? É só assar? Só assar e está prontinho o prato. O forno aquecido a 200 graus. A gente coloca por mais ou menos uns 15 minutinhos, 20, que está pronto a nossa parmegiana. Eu já estou aqui, bonitinho, sentadinho, esperando o frango assar. E olha que mesa bonita que a Sara preparou para a gente. Sara, enquanto o frango não assa, quer dizer, enquanto ele assa, enquanto a gente espera, conta para a gente como é que a senhora aprendeu a cozinhar. Foi observando a mãe da senhora. Foi observando a minha mãe. Eu tinha 5 anos de idade. Eu já colocava um banquinho assim, perto do fogão, para olhar dentro da panela e ver a minha mãe cozinhando. E com isso me despertou já o prazer pela culinária, né? E aí lá na fazenda, veio. E quando eu fiquei adolescente, isso foi aprimorando mais dentro de mim essa vontade, esse desejo. E eu comecei a fazer os eventos da família. Os aniversários, alguém ia casar, eu ia lá e realizava desejos. E assim tudo começou. E há alguns anos, há alguns 15 anos eu fiz isso. Não como para ganhar dinheiro nem profissão. Eu tinha outra forma, outra fonte de renda, não precisava disso. Com o passar do tempo, eu descobri que eu gostava mesmo, era das panelas, de cozinhar. Fui para a escola, com 46 anos, fui estudar para aprender mais, para poder adquirir conhecimento. E hoje eu vivo da cozinha. Hoje eu sou o chefe de cozinha, eu tenho buffet, eu faço eventos. E com muito gosto e prazer que eu faço isso. 15 minutinhos depois, olha que maravilha! Dona Sara, visualmente está maravilhoso, o cheiro também está incrível, agora tem que ver o sabor. Ó, antes de mais nada, eu estava pensando aqui, a gente está acostumado a ver franga parmegiana com ovo e a farinha, esse não tem. Empanado o ovo e na farinha, esse não tem. Esse é aquele prato rápido, mas chama parmegiana, porque ele é o frango, o molho vermelho e a mussarela. Mais prático ainda, então. Mais prático ainda, mais fácil de fazer e mais light. E fácil de comer também, porque já está desfiado o frango. Já está desfiado o frango e está pronto aí, vamos experimentar. Bora, bora! Tchau, tchau! Ó, o Divinão provou e o Divinão aprovou, está aprovadíssimo. Maravilhoso, suculento, o queijo está derretendo. Pode fazer em casa, que vai fazer sucesso. Parabéns, viu? Muito obrigada, eu quero agradecer vocês aqui na minha casa e dizer que foi um prazer muito grande receber a Record aqui na minha casa. Prazer foi nosso e eu vi que tem um arrozinho branco aqui para acompanhar, é o que cai bem, né? Isso, um arroz branco para acompanhar, não precisa de mais nada, só o arroz mesmo está tudo certo. Então vocês dão licença que agora a gente vai almoçar, viu? Tchau, até a próxima! Valeu!